Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar É o Max novamente, DJ PL Deus é por nós Deus é por nós